Eu sou muito ciente das coisas que eu falo, né? Eu acho que um jogo desse tamanho, um time brigando por título, outro buscando libertadores, não pode colocar um árbitro experiente num jogo desse tamanho, tá? Desculpa a arbitragem, comissão de arbitragem, mas tem alguma coisa errada nesse sentido. Foi falta de critério? Não foi só o Corinthians que ficou... Botafogo não falou nada porque conseguiu o resultado, mas tem falta que dá pra um lado, não dá pra outro. As informações é que foi pênalti no jogo. Essas são as informações que a gente viu. Não quis nem ver a imagem ainda, quis vir aqui logo pra fazer entrevista, pra dar entrevista. Então é isso, é uma sequência de muitas coisas. O nervosismo foi porque o árbitro levou o jogo pra isso.